Bom dia a todos, hoje eu já terminei o tema de a visão integral do budismo e como esse é esse período do carnaval, eu não tinha pensado o que falar hoje, então eu perguntei a mestre em si, ela me falou, fale sobre carne, carne. Eu pensei, uau, é bem pesado esse tema. E ela falou, sim, pesado, mas tem que repetir, repetir, e inculcar na mente. Então, vou falar sobre carne. Nossa existência, nossa vida é considerado surgimento condicionado devido à carne. O impulso da carma nos traz a essa existência. Então, o Buda explicou isso quando explicou sobre, no contexto de doze elos do surgimento condicionado. Debido à ignorância, temos, producimos carma. Debido à carma, temos consciência. Debido à ignorância, carma e consciência, nos apegamos à existência. E essa existência, no budismo, chamamos forma e nome, que é o cigoto, o cigoto. Esperma une com o ovo. Isso, quando chega ao útero da mãe, abre o portal e, devido à ignorância, carma, impulso das vias passadas e a consciência, então, nós nascemos a esse mundo. Então, definitivamente, nossa existência é devido a quê? Primeiro, a nossa ignorância. E qual é a ignorância mais, a maior, única e mais concreta em nós? Nosso apego a quê? Ao eu. Ao eu. Então, isso temos que esclarecer, porque carma está dentro desse modelo. Vou esclarecer, vou esclarecer uns mal entendidos do carma. E conceito do carma, antigamente, na antiga Índia, em brahmanismo ou hinduísmo, carma significa como uma pessoa nasce com um roteiro determinado e fixo. O roteiro é determinado. Você nasce em uma casta, seja de sacerdote, guerreiro, agricultor ou escravo, você nasce a essa casta e já acabou. Você não pode mudar a casta. Então, isso é um mal entendido que uma pessoa nasce com um roteiro determinado e fixo. Que o carma, o outro mal entendido que é predestino. No sentido que como tudo o que acontece nesta vida foi programado por alguém ou por alguém, ou por uma força fora de si mesmo. Isso é um mal entendido. Porque se a vida é predestino, ou predestinado, e se nossa vida tem um roteiro fixo, roteiro que não se pode mudar, para que praticamos e cultivamos? Não. É nada mais respirar e você vai conseguir viver. Não tem que fazer nada. Não tem que decidir nada, porque tudo é decidido para você. Então, isso não tem sentido no contexto budista, perspectiva budista. E o último mal entendido que é bem engraçado é que o carma é como algo desagradável ou desafortunado que sucede. Porque algo ruim acontece com seu carma, meu carma. Ah, é como você pisou ouro na rua. Ah, meu carma. Não, não é assim. Então, o que é carma? Segundo o budismo. Vamos falar assim. A perspectiva da filosofia budista. Então, carma, a palavra carma, Carma é uma palavra sânscrita. E as palavras que terminam com A ou A larga é masculino. Então, é o carma, não é a carma. E carma significa o quê? Significa ação. Ou ações. Nós, como humanos, como nós podemos manifestar? Quantos tipos de ações podemos fazer? Primeiro, corporal. Ações corporais. Segundo, verbal. Terceiro, mental. Três ações. Então, atribuímos adjetivo a carma corporal, carma verbal e carma mental. É uma ação. São ações. A palavra carma não é, não existe sozinho. Carma implica o quê? Tem vipaka. Vipaka significa retribuição, resultado, consequência. Cada ação tem uma consequência. Carma e vipaka. Então, a definição do carma é ato ou ação manifestada através do corpo, fala ou mente. Cada ação gerada gera uma força e nós chamamos isso de força kármica. E força kármica pode ser positiva, negativa ou neutra. E a definição do vipaka é o fruto do carma, a maturação ou consequência de cada ação produzida. Então, isso é definição de acordo com o budismo. Como entender e visualizar carma? Eu tenho dois modelos que podemos utilizar. Primeiro é a teoria da relatividade geral do Einstein. Vocês conhecem essa teoria, não? Sabem que existe. Então, o que é o que fala? Einstein, em 1920, naquela época, ele tentou encontrar uma, não dois, uma fórmula que explica todos os fenômenos materiais do universo, planeta, buraco negro, nosso planeta e nós. Ele tentou buscar uma fórmula que pode ser, explicar tudo. Então, qual é a proposta dessa fórmula? E, e com MC2, ok? E como se utiliza esse modelo? Como se visualiza o universo? Todos nós sabemos, tempo é fluido. Tempo não para, tempo segue. E também sabemos que quando o tempo segue, também espaço tem movimento. Então, ele falou, cada tempo e espaço onde se cruza a intersecção, cada isso tem um nudo. E quando você tem infinitos nudos, então, o que tem? Como chamamos isso? Esse plano. Tecido, espaço temporal. Por que é importante saber tecido, espaço temporal? Porque é para explicar o que é a força gravitacional. Como que nós podemos ficar parado na Terra e a Terra vira ao redor do Sol e todos os corpos. E todos os corpos astronômicos, como tem um padrão, que vão virando. O porquê? Porque no tecido, espaço temporal, a massa quando afeta esse tecido e afunda e cria uma distorção. Então, o que acontece? Corpo pequeno, massa pequena, gravitam, caem na distorção do corpo maior. Então, nós caímos na distorção da Terra e a Terra cai na distorção do Sol. Assim. E todos os planetas menores caem ao Sol. e por isso o Sol parece que é o centro do nosso sistema solar. Isso é bom para ajudá-nos a visualizar cada que sentimos. Imagina tempo, espaço e consciência. Três fatores. Nós, quando queremos fazer algo ruim, queremos cobiçar, queremos ficar com raiva, nós gravitamos hacia quem? Pessoas ruins. Quando as pessoas estão falando da violência, falando de matança, vengança, racismo e tudo isso e nós sim, tem razão, eu gosto disso, sim, como nós podemos deixar assim, então você está gravitando hacia esse tipo de pessoa. E aquelas pessoas são como Sol, que tem uma massa espiritual que é ruim, então nós quando estamos ressonando com isso, gravitamos hacia isso. Ao contrário, ao contrário, vocês estão aqui dormindo, como muitas pessoas estão agora mesmo dormindo, na casa, sonhando de coisas bobagem, e vocês decidiram acordar, vestir, todo bonitinho e chegar aqui e escutar uma palestra do monge. por quê? Porque estão buscando algo diferente. Então, no sentido de tecido, espaço, tempo, espiritual, cada um escolhe aonde quere gravitar. então, se nós podemos escolher com quem queremos estar próximo, imagina os outros. Quando uma pessoa, e vou dar um exemplo, quando uma pessoa começa a meditar, a querer gerar pensamentos boas, todas as amizades anteriores, só de festejar, beber, fumar, drogar, é difícil de encaixar. É quase tortura escutar as pessoas falar de hoje, de fofocas, de coisas que danam aos outros. Por quê? porque você está gravitando já a outra coisa. Então, esse tipo de pessoa começa a afastar da energia de você. Então, isso é uma forma de entender. Agora, entender esse modelo é que você não pode reclamar e estar reclamando de pessoas ruins da sua vida. porque eles gravitam você porque tem algo próprio. Se você quer que eles mudam e você não muda, eles vão seguir gravitando a você. Então, quem tem que mudar? Próprio. A si mesmo. A frequência de si mesmo. a frequência espiritual. Segunda forma de entender carne é desde mecânica quântica. Mecânica quântica é um tema que hoje está todos os científicos estudando. Porque o próximo da computação vai ser computação quântica. Então, entender como mecânica quântica funciona. De acordo com a proposta de Strodinger, cada partícula ou cada quântica é nada mais uma função de ondas. São ondas. Então, imagina nós, cada ação que nós fazemos corporal vira onda. Cada coisa falada vira onda. E para falar e para fazer, o que precisamos? Pensar. Então, cada ação mental vira uma onda. No contexto budista, na prática espiritual, o primeiro passo da prática é a disciplina, que é não matar, não roubar, não má conduta sexual, não mentir e não beber álcool ou intoxicantes. isso é para restringir e corrigir que ação é? Corpo e fala. Mas, o propósito mais importante é corrigir que? Purificar que? Ações mentais. Sem corrigir ações mentais, a prática sempre vai desviar do caminho correto. Então, se uma pessoa na cabeça é muito negativa e acha assim, mas eu não falo com ninguém sobre isso, eu só penso, ou somente penso em minha cabeça, minha mente. Está certo esse pensamento? De acordo com mecânica quântica, cada partícula, cada pensamento tem uma vibração, uma onda. Então, cada vez que nós pensamos, o que acontece? Uma onda produzida, outra onda produzida. E se essa onda, eu tenho uma vibração, ressonância negativa, que tipo de pessoa você vai estar convidando na vida? pessoas negativas. Então, nós temos que estar bem claros que temos que cuidar do nosso pensamento, porque cada pensamento é uma força quântica. As regras do karma. Regras, o karma também tem regras. se o universo tem uma fórmula que pode explicar tudo, karma também tem regras. E quais são as regras? Número um, karma positivo não cancela karma negativo. Se você fez algo ruim, danou algumas pessoas, e você tem medo desse karma negativo que vai tomar consequência, e você faz uma acção boa, karma positivo, esse karma pode cancelar o anterior? Não. Por que? Porque cada karma é como uma onda feita, uma acção feita. Essa acção vai e como se é positivo ou negativo. De acordo com o karma você vai receber o resultado. Então, não cancela. Segundo, karma criado por alguém não se extingue até que tenha maturado a sua consequência correspondente. O que significa? Uma onda karma produzida vira e não se extingue até tomar consequência. consequência. Então, se você ainda não viu consequência é porque ainda não tem as condições necessárias para que isso tome consequência. Aqui tem um poema em chinês. Vou tentar traduzir. A bondade ou o karma positivo leva consequência positiva. A karma negativa leva a consequência negativa. Se ainda não vê consequência é porque o tempo e as condições não estão presentes. Quando as condições e o tempo é justo e coincide, então, a consequência vai acontecer. Isso. Mais ou menos assim é a tradução. Terceiro. A terceira regra do karma, modelo kármico. Condições de apoio são necessárias para que o karma resulte em consequência. Karma é uma ação. Uma ação produzida é uma onda. Uma onda virada é impermanente, mas para tomar consequência precisa condições de apoio. Karma produzido é impermanente na essência, o qual pode mudar em magnitude e direção. Tudo depende da pessoa que produziu o ego. Se alguém danou alguém, sabe que produziu sofrimento e fica feliz olhando esse sofrimento. Porque o ego sente que que há. Eu venguei. Então, essa onda produzida vai tomar aumentar ou diminuir? Aumenta. De acordo com o apego ao eu. Se o eu dá conta nossa, eu danei, eu feito um dano ao outro e se arrepende que aconteça. Então, essa é a consequência. Uma vez que toma, vai ser reduzida. karma não pode ser absolvido por nada ou ninguém. Ninguém pode absorver. Absorver o karma produzido. Estamos falando de karma negativo. Ninguém quer absorver karma positivo. Não? Porque vai ter consequência boa. Então, absolução não é parte do modelo kármico, segundo o budismo. E o último, arrependimento só pode suavizar o efeito, a consequência. Arrepender não significa eliminar karma. Não. Karma produzido já se produziu. Acontece consequência vai acontecer. Mas, se nós, especialmente para karma negativo, nós arrependemos desse karma, então, podemos suavizar o karma e a consequência. Então, essas são as regras do karma. se eu sigo falando, não vão poder comer almoço. Então, vou parar aqui. Então, o tema do karma é muito importante para a nossa prática espiritual. porque se você não entende karma por completo e ter uma visão panorálica, a prática espiritual é muito difícil, porque cada vez que você encontra um obstáculo na vida, você vai pensar, por que eu? Por que eu? Eu sou uma boa pessoa e por que eu sempre estou sofrendo? Por que me trata mal? porque você sempre estará reclamando da vida, porque não entende como o karma funciona. Entendendo o karma, você já não vai reclamar, você vai observar o que está acontecendo, por que eu sofro desse evento? Por que essa pessoa me quer fazer sofrer? Qual é a relação kármica? Como entendo isso? Como me protejo? Como eu posso ajudar? Já tem uma postura diferente. Não é de reclamo. Não aceitação. tchau, tchau. Tchau.